Bruna Biancardi encantou os seguidores, na noite desta quarta-feira, ao mostrar a filha Mavia e fruto do antigo relacionamento. Com Neymar, nos stories cada vez mais crescida e fofa, a pequena apareceu sendo filmada pela mamãe. Enquanto prestava bastante atenção nos elogios que recebia, por que que você é tão perfeita, por que tira a mão da boca só um pouquinho se derreteu Bruna, a pequena ainda soltou uma pequena gargalhada, o que fez Bruna ficar muito feliz linda da mamãe disse Bruna, também mostrou uma foto super fofa da Mavi, vestida de cozinheira. Bruna Biancardi encantou. Bruna Biancardi encantou. Bruna Biancardi encantou. Obrigado.